Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kev Faleguru e vamos começar aqui mais um dia O gameplay de Pokémon Shuffle E eu consegui capturar um Pikachu Deixa eu mostrar aqui pra vocês minha evolução Aí eu loguei hoje, primeira vez que eu vou tentar dar um tempo aqui, um ar pra cabeça Dá uma desestressada, tem um mega que engasgar, eu parei nesse maldito aqui Vamos tentar capturar ele O Clef aqui, vamos ver se dá certo Deixa eu tirar aquela mega evolução dali que não tá sendo útil pra nano A porcaria mesmo Organizar aqui pra ver Vou acrescentar um Pokémon forte Sobe, ele já tá lá Vamos pôr o Pikachu pra lutar então Hehehe Como é que tá aqui? Torsk e Terminator Ah, tem a mega evolução aqui desse personagem aqui Então vamos tirar pra cá E vamos colocar aqui um Danil Random Vamos que vamos Colocar um Sibley Sibley, Sibley Vamos lutar quanto o Clefique aqui Vamos ver se dá boa hoje Cara, tá difícil de passar esse maldito aqui, hein Talvez fique um pouco lagado pra mim Porque Eu tô com Eu tô fazendo uns Umas atualizações Deixa eu já vou tomar um ataque Ah, se ferrou Vamos ver o que eu consigo fazer hoje Cara, eu não consigo capturar ele Porque ele tá resistindo muito, galera Muito mesmo Então Então complica Vou ver se eu consigo comboar alguma coisa aqui Que tá difícil Vamos que vamos, né Agora vamos ver se eu consigo Jogar Pokébola no Clefique Esse daqui eu já perdi umas 5 vidas Tá muito difícil A bateria do Zenfone Eu fiz a review, né As primeiras impressões Hoje eu tava com 68 Eu não joguei nem nada Tá com 47 Cara, a chance de captura Do Clefique, cara É muito baixo Mas vamos ver o que acontece, né Ó lá Consegui Que sorte, hein Eu não tô participando dos eventos Porque ainda tenho Tão muito fracos Os Os Pokémons 50 de ataque E vamos pro próximo Não tem problema Será ou não O Kengaskan Mega Ali eu não consegui Capturar Vamos aqui enfrentar o Shilling Vamos otimizar pra ver se Aê, beleza Otimização significa que o Pokémon Tem uma vantagem De dano a mais Dá o dobro de dano Naquele tipo de Pokémon Então eu nem me preocupo Muito com isso Você vai ter isso Em Pokémon GO Ou não, gente É uma boa pergunta Hehehe Ó, e a estratégia Foi boa, hein Deu certo Fazer aquela jogadinha Ali Vamos ver se Dá pra dar uma porrada No Shigling Que maravilha Mega evoluiu Já Já acabou Já Shigling Aí Levou muito azar Porque Todo dano dele Era dobrado Então Já era Pokémon psíquico Você ferrou É bom porque Você vai pegando As manhas Tipo Que é o Pokémon Se é voador ou não E etc Nossa Facinho de capturar Hein Ó Não tem nem como Fugir, né Cara Catchability Shigling Uhul Tipo Tipo Psíquico Psíquico É bom Contra Tipo Lutador Se não me engano Nossa 40 Tá aqui Vamos capturar Os Pokémon Eu só não entendi O porquê O que que é Essa mulherzinha dourada Que tem Eu ainda não peguei As manhas Ratique Ó Tem um Nidoran Uma Nidorina Tipo Foda Um Mucu Audino O Audino É o carro-chefe Cara Desse bagulho Aqui Ele E o outro Lá O King O King Desseis movimentos É bastante Dá pra matar De boa Ih Fodeu É ruim Quando vem Assim C Tcham 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 Liberou Lá em cima Aqui Tá crescendo Tá crescendo Vou puxar aqui pra baixo Aí Já era Ataque chifre Nidorino Aí já era Né Moçada Aqui ó Que bom é que o jogo Ele te dá uma Uma ajuda Gente Que é Fundamental Sabe Ele diz Vai pra cá Vai pra lá Opa Nem precisei destravar o resto Só bater lá Bom Mas agora já não adianta nada Né Já morreu Ai ai Cara A música desse jogo é muito chata Serião Vamos ver se conseguiu capturar Go catcher Go catcher Nossa Ele é bem fácil de capturar Xixi Mas eu já fiquei sem capturar O pokémon Com um 76% Com 76% Ó Falei Filha da puta Não vou gastar Não quero Vou lutar contra ele de novo Vamos ver Você espanca o bicho Ele dá uma dessa piranhagem com você Porra Aí é foda Vai abrir um outro lá Loucamente Pegar o King of Kingsley Vamos lá Seu Bolha Pena que não dá pra rotacionar do lado Senão Ficaria muito estranho Ah marquei ó Tinha um neck do lado Eu faço isso daqui ó Já era Ele vai liberando ali King of Kingsley Aqui no canto Não é que eu fiquei sem King of Kingsley Agora né Mega evolução Vai Nossa É muito bom cara A evolução mega dele Porque Destrói Um monte de Ué Não morreu ainda Bônus combo Vamos de volta Vamos ver Até a hora que eu consigo Que sonho Nossa Já foi 4% da bateria Só nesse joguinho Imagina o Pokémon GO Tô com o Wi-Fi ligado Tô fazendo download Ao mesmo tempo Ué Deu tela preta É Que maravilha Que droga Deixa eu Inserir a senha aqui Sem mostrar pra vocês É óbvio Caraca Deu tela preta do nada Tá maluco Só porque eu fiquei Olhando a tela Eu hein Que tem a parte do descanso Não sabia que o descanso Afetava no jogo Cara É meio ruim isso né Não Cara Fugiu de novo Cara Caralha Velho E tinha uma porcentagem Muito alta Opa Esqueci de voltar o vídeo Filho da mãe Filho da mãe Enviei pedras Não tem presente Tinha um negócio aqui Pra você enviar Pros teus amigos Aqui ó Vamos ver se eu pego mais Aê Ganhei um coração a mais Aê É aquilo Quanto mais amigos Vocês tiverem aqui Jogue Melhor Ó Tenho duas vidas Vou tentar mais uma Nesse e um no último Beleza Vamos ver se dá certo Agora Causar mais dano Irmão Caramba Tô com muito sono Vamos liberar Lá em cima Aí vamos Fazendo aqui As partes Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Lá em cima Não Aqui ó E ali no lado Também tem um Quengascão Eu tô tentando Só liberar Aqui Mas tá difícil Liberar Os VD só Atacar Mas Não tá dando Caramba Não liberou O relódio Já vai morrer Já Caraca Morreu Sem eu Precisar Fazer Muito Esforço Sensacional Muito 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 Agora Você tem que ser Capturado Seu desgraçado Maldito Olha lá Eu fiquei sem clicar Na tela Aí ele dá Dá isso Nada a ver Né Cara Morreu Algum bug Com esse Pokémon Aqui Cara Agora tem que Capturar Ele tá Cansado Eu capturei Um Silvelex Aí Finalmente Ganhei 20 De moedinhas De ouro You can Gacha Grande Dano Nem vi Do que tipo Que era Vamos pro próximo Aqui Tipo Ah Cara Que delícia Velho Tá Fudido Né Meu Tipo Inseto Vai se Fuder Né Tá Cali Fogo Taca Ele Pau Marco Velho Vamos ver Aqui Ah Ah Cara Queria começar Por aqui Só fogo Nesse Lazarento Taca Ele Fogo Marco Velho Já era Vai morrer Vai morrer Passa 200 O dano Dobrado Muito bom 201 Já vai morrer Já vai morrer Morreu Victory Nem precisou De combo Aí Volbeat Seu Lazarento Vamos ver Nossa 10% De chance Vamos ver Se tiver Muito Cansado Nossa Esses dias Eu capturei Um Que tava Assim Tipo Tava 10% Foi O Trico Cara Mas Eu Gastei Acho que Mais 5 Luta Cara Pra Poder Capturar Ele Tava Muito Difícil Bom Galera O Gameplay Do Mobile Hoje Foi Esse Chegamos Até O Piso 29 Mandamos Os Presentes Para Alguns Cidadãos Que Que Isso Daqui Ah Não Sei Deve Ser O Cara Que Tá Num Piso Mais Alto Ou Não Não Sei 25 De 27 Pokémon Será Eu Não Vou Conseguir Aqui Em Expert Porque Eu Não Tenho Vida E Eu Acho Que Essas Mulherzinhas Tem Vendo Que Tem Um Mulherzinha Dourada Deve Ser Um Nível De Dificuldade Provavelmente Não Vou Saber Deve Ser Um Nível De Dificuldade Olha Que Legal Novo Pokémon Safari Legal Pena Que Eu Não Consegui Porque Tem Que Pagar Olha E Eu Não Tenho Diamantes Só Tenho Ouro 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 Bom Galera É Isso Me Despeço De Vocês Por Aqui E Até O Próximo Até O Próximo Gameplay De Pokémon Shuttle Beleza Vamos Ver Se Eu Consigo Fussar Aqui Mostrar Mais Alguma Coisa Para Vocês Mas Acho Que Não Tem Mais Nada Código Como Jogar Informations Blá 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 Facebook Login Configurações Aqui Não Explica Sobre A Explica Um pouco Sobre Os itens Mas Não Explica Sobre Não Explica Sobre Aquela Mulherzinha Mas Não Deixe De Se Inscrever No Meu Canal E Onde É Que Está Meu Canal Cara Ele Está Aqui Godo Oficial Hahaha Se Vem Aqui Se Inscreve Ou Digita Aqui Godo Oficial No Pesquisar Certo Se Você Estiver Vendo No Twitter Se Estiver Vendo No Facebook Se Já Estiver Vendo Aqui Vem Aqui No Facebook Com Barra Godo Oficial E Vamos Tentar Deixar 500 Curtidas Aqui Até Maio Beleza Bom Eu Vou Tentar Baixar Um Aplicativo Aqui Depois Que Atualizar Os Outros Né Um Aplicativo Para Temperatura Para Smartphone Certo Então É Isso O Vídeo Vai Ficar Muito Grande Vamos Fechar 20 Minutos De Vídeo Vou Ver Aqui Se Eu Consigo Deixar Um App Aqui Temperatura Temp Temp App Vamos Ver Se Fica Aplicativos Para Temperatura Vamos Ver CPU Smart Thermometer Não Sei Vamos Ver Se Esse Daqui Dá CPU Temperatura Tem Memória RAM Bateria Tem Bastante Estrela Parece Ser Bem Leve Cooler Respire Eu Acho Que Pode Ser Esse Daí Tem CPU Z Também Não Tem Speed Fun Mas Da melhor Nota Acho Que Seria Esse 4.6 Né Leve Também Para Caraca Bom Vou Instalar Esse Daqui Vamos Ver O Acontece Né Gente CPU Temp Tomara Que Ele Fique Ah Ele Fica Lá Em Cima Legal Bom Vamos Instalar E Daí Eu Vou Fussando Né Bom Muito Obrigado Galera Vou Terminar De Instalar Um Negócio De Temperatura E Vamos Ver Como É Que Funciona Dois Megas É Bem Curtinho E Foi Isso Por Hoje É Só Pessoal Tudo Tudo bem Cara Ah, deu pau Precisa de permissão Para alguns Vamos ligar esse cara aqui Eu não lembro o que faz Esse sismonitor Enfim, vamos ver Ae, está com 56 57 Bateria Tem até a temperatura da bateria Legal Muito legal Tem mais informações Aqui Olha lá CPU Ah, uso A frequência Bateria em ohms Ah, legal CPU, tempo overlay Muito legal, cara De chegar a 90 graus Ae, vocês me avisam Temperatura 70 Da bateria Ae, vocês me avisam Também Não sei que toque que vai fazer Mas enfim Sem informações Bom, então é isso Obrigado Até o próximo vídeo E fui E aí E aí